olha só quem veio me visitar tudo bem como você tá aí sim tem que demorar um pouquinho né mas tá de boa tudo certo você pegou trânsito sério mas você achou fácil aqui né porque como que você já sabe aonde eu moro né nem precisa mais de gps foi rapidão mesmo desfilando que você tá toda assim tava na academia sério nossa ó caraca aí dá orgulho disse pode entrar aí que a vontade caraca academia em plena sei lá que dia que é hoje mas quarta-feira eu achei que você só ia vir aqui falar oi então você vai passar uma tarde aqui comigo então senta aí ó fique à vontade nossa e sim hein é depois de tudo que aconteceu lá né que eu não preciso ficar repetindo aqui né e inclusive você desculpou o paulinho louco que ele é meio doido mesmo né você viu meio doido mas tá de boa né da sua parte tá de boa fechou então então vou pegar uma água você chegou agora da camisa eu queria eu queria ver se eu poderia tomar um banho eu malhei agora sim sim pode ir pode deixa eu só pegar a toalha aqui pra você não for muito não relaxa aí depois de tomar banho a gente pode sei lá assistir um filme ou ficar conversando né enfim você vai passar a tarde inteira aqui então você vai ter um tempo aqui comigo né caraca que da hora né mano você não quer água não quer nada não não quero não quero só tomar um banho e tirar tá eu vou tomar uma água aqui e como você tá tá bem tá bem ah deixa eu pegar um pouquinho de água para mim aqui então ah eu tô bem também graças a Deus é correria de sempre né mas é cada responsabilidade né que a gente tem mas aí você pegou pesadão treino hoje peguei quero até o final do ano tá no shape para ir para a praia de biquíni um calma aí de biquíni é eu sei não hein sei não se eu vou deixar mas tá eu tô brincando tô brincando um espera aí que eu vou pegar a toalha para você tá ver onde está aqui não sei se vai estar aqui nessa parte de cima aí o banheiro também você já sabe né como você já conhece minha casa né eu tô sentindo em casa calma aí que eu vou procurar a toalha para você tá não está ali mesmo sei lá deve estar aqui no quarto ou é o próprio banheiro né mas não no banheiro tá sem aqui ó fosse uma cobra velho tá tá o seguinte então leva essas duas aqui ó aí já deixa uma no banheiro e uma você pode usar tá bom então aí fica à vontade aí aqui o banheiro deixa eu acender a luz aqui que o banheiro já conhece já tudo certinho tá a shampoo ó deixa eu te mostrar ali rapidão ali tem shampoo ó sabonete a não então então fechou então tá eu vou ficar ali então na sala esperando qualquer coisa você me chama aí tá beleza é nóis show aproveitar é isso aí na família mano você é louco ela veio aí fazer uma companhia para mim trocar uma ideia ver se rola alguma tipo beijoquinha de leve tá ligado é isso mano eu tomei perdidão né eu não não sei o que que vai dar isso a gente vai continuar amigos desse jeito ou se não sei se eu quero também saber a opinião de vocês que o fiote deveria namorar ou não vou ter que continuar solteiro mesmo até um tempo atrás eu tava louco para namorar né eu tava querendo namorar tudo mais só que aí deu ruim aqui deu ruim ele você sabe né quem acompanha o canal aí já sabe tudo o que aconteceu então eu não sei eu tô realmente perdido né sei lá deixa deixa o tempo passar é isso agora agora eu só esperar ela sair assistir um filminho ver se eu faço uma pipoquinha para nós é estouro no norte ai família é isso aí velho deixa eu ver aqui quem mandou mensagem foda é isso né quando eu tô solteiro tipo solteiro um monte de gente não manda nada né aí parece quando você começa a conhecer o que o que Carol Carol licença cadê 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 licença licença na onde na onde não sei tá aí eu tô aí não na onde tá aí ó ela passou aí espera aí aqui não tem nada Carol tem sim barata é o foda que aqui em casa cheio de barata né ainda mais tem esses negócios aqui mas realmente não tá aqui Carol não tem barata não aqui não tem nada não tá ficando doida tava aqui nessa parte aqui espera aí espera aí não ó ó porque se eu fizesse barulho esse ela já iria sair ó ó ó não Carol acho que não tem não espera aí confirmar aqui ó que ó ai veio água em mim que eu confirmar nessa parte aqui ó ó ué Não, não tem não Se ela tivesse escondido Atrás desses negócios aqui Eu ia pegar eu Tá de boa Deixa eu conferir aqui de novo Não tem nada Você realmente viu ela? Mas tem medo de barata? Caraca, meu Você não viu ela saindo aqui ou não? Não Você só viu ela correndo aqui? É, cara, acho que não tem não Acho que é coisa de sua cabeça Vai lá, vai lá Qual coisa eu tô aqui? Eu fico aqui esperando ser aqui Qualquer coisa eu tô aqui Tá bom É, o foda é que aqui em casa Realmente tem um monte de barata Ainda mais nesses cantos Mas de novo? Não, onde, Carol? Tá ali, ó Atrás do banheiro Espera aí Do espelho Hã? Tá atrás do espelho Carol, pode ir Eu tô aqui Eu tô aqui de zó Pode ir Não, não tá Eu não tô vendo barata Não, onde que tem barata aí? Carol, a toalha A toalha Desculpa Que vergonha De boa De boa Não, não, de boa Vai lá Nossa, me desculpa Que vergonha Não, pode ir, pode ir De boa Não tem barata, hein Qual coisa você me chama de novo Relaxa, relaxa Pode ficar de boa Só tá eu sei aqui Tá de boa Beleza? Não precisa ficar com vergonha não Agora eu não sei qual que é a minha reação, né? Caraca, mano Fiquei mó sem reação agora, velho Acredita, ela deixou a toalha cair na minha frente Sem querer, né? E aí Eu vi tudo Tá Por mais que a gente tá se conhecendo É De começo, assim, é meio estranho, né? Tipo Meio estranho, no caso, ela ficar com vergonha de mim E eu também ficar sem reação Porque eu não esperava por isso Porque a gente não é um casal, assim, ainda, né? Então não tem essa Tanta intimidade Mas faz parte Agora eu vou ter que conversar com ela E falar pra ela ficar de boa, né? Sei lá Falar pra ela que Só eu Que tá suado Tchau Tchau Tchau